Meu, uma dúvida até, que, como que tem, a questão vai de moradia mais mesmo, tem república aí, a galera tem, ou não? Cara, então, na UF, em Niterói, tem muito, eu pensei, eu cheguei a ver algumas próximas, porque realmente em Niterói, assim, é distante, a maioria, infelizmente, é muito engraçado isso, a maioria mora no Rio e vai estudar em Niterói, então tem mais república. A UFRJ, muito difícil ter, então, as pessoas moram muito distante, por exemplo, a galera que eu faço trabalho junto, né, empresa junta, tem gente que mora a quatro horas de distância da faculdade, tem que estar sete horas da manhã na faculdade, então, tipo assim, pega, acorda de madrugada, quatro e meia, tem que estar acordando para pegar um ônibus e ir, e isso é uma impostura que falta, no fundão tem mais, na cidade universitária, você consegue encontrar uns esquemas e tal, mas não é muito comum, pela minha convivência com o Fê, assim, ele falando, tipo, ah, festa em república, a gente não tem isso aqui no Rio, não tem, não tem mesmo, mas na faculdade mesmo. É, não, essa daí era, a minha dúvida veio por causa disso, porque você falou que tem muita festa lá na facul em si, é, eu falei assim, será que tem república? Porque aqui tem muita, muito, assim, é, tipo... E aí, é engraçado que você pega, você fala, quinta-feira é dia da festa, né, dia do universitário, quinta-feira, você publica aqui, assim, puta, se passava na cidade universitária, você podia escolher, mano, acho que eu vou naquela ali, acho que eu vou nessa aqui. Pô, nosso sonho, que não rola, não, muito difícil, assim, tem, sabe, se você procurar e tal, mas, porque o Rio também é uma cidade muito cara, e, principalmente, se você faz economia, administração, você tá na Zona Sul, sabe, um metro caderno na Zona Sul do Rio é absurdamente caro, então é muito difícil você conseguir fazer uma república mesmo, mas tem, você consegue encontrar, mas não é comum, tipo, não tem casas com... É, tem que, você tem que caçar na faculdade, né, não é aquela coisa, tipo, meu, passei, venha para esta república, tipo, não, você tem que caçar mesmo, né. Sim, o que é meio triste, né, porque a galera, tem outra questão aqui no Rio, que o meio do transporte é muito ruim, então, tipo, a galera tem que pegar, às vezes, três horas pra chegar na faculdade, sabe, É triste mesmo, é perrengue, e não precisa ser assim, sabe, se tivesse uma fechadura um pouquinho melhor. É que o Rio, assim, pelo menos na minha visão de fora, o Rio, assim como São Paulo, não são cidades que eu considero, vai, universitárias, eles têm uma... São cidades que têm uma puta estrutura, por ter boas faculdades, mas, assim, não é, né, tipo, o foco não tem nada definado, você é só mais um cidadão ali no meio, só que você estuda, enquanto o resto trabalha. É, é meio isso mesmo, assim, eu explico que estudante não é nem gente aqui, né, assim, uma vez saiu no jornal, tipo, três pessoas se machucam e um universitário, é bem isso, sabe, o universitário é um cargo a parte, porque não tem muita vantagem, tipo, você tem que ser universitário, mas não, não te incentivou muito a isso, e, sei lá, não, e, realmente, você passa uns perrengues muito desnecessários, sabe, bandejão mesmo, é, eu vejo, comparo muito a UF com a FRJ, porque eu acho que a maior concorrente da FRJ hoje em dia é a UF, e, por exemplo, bandejão não, UF, é 70 centavos, na FRJ é 2 reais, então, é uma faculdade ainda cara de você estudar, sabe, não é uma faculdade barata, é, a gente enfrenta vários problemas de, as pessoas entram com a cota, mas elas não conseguem ficar, então, as pessoas não têm condição de se firmar justamente por todos esses quesitos, morar longe, não tem dinheiro pra pagar passagem, não tem dinheiro pra comer, então, é triste. Mas, salve, salve, bom, se você gostou desse corte, não esquece de deixar o like e compartilhar com seus amigos, o link do vídeo completo tá na descrição, e não esquece também de se inscrever no canal, a gente tá postando bastante conteúdo bacana pra quem tá querendo prestar vestibular, e eu tenho certeza que vai te ajudar. Te vejo no próximo vídeo, valeu!